Ei, você sabia que um espelho retrovisor mal ajustado pode aumentar as suas chances de você provocar um acidente? Pois é, você ficaria perplexo se você soubesse qual a relevância e a importância que tem um espelho retrovisor bem ajustado. Um retrovisor bem ajustado, ele é tão importante quanto qualquer outra ação que você possa executar no momento de dirigir. Porque além de te prevenir de provocar mais acidentes, um espelho retrovisor bem ajustado também vai proporcionar para você bons estacionamentos e vai te precaver de situações indesejáveis. Como por exemplo, além do acidente, uma roda que bate na calçada, um pneu que estoura, uma roda que entorta, uma suspensão que estoura, tudo isso por causa de espelhos retrovisores mal ajustados. E você ficaria doido se você soubesse como que algo aparentemente tão simples é um motivo de complicação, mas de muita complicação mesmo, para muitas pessoas. Eu que estou na área de ensino, é bastante comum conviver com situações onde a gente vê as pessoas tendo muitas dificuldades em entender como ajusta e o porquê tem que ser ajustado daquela forma. Então, no vídeo de hoje nós vamos entender de forma descomplicada como é que você tem que fazer o ajuste retrovisor do seu carro para você se dar bem com todas essas situações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho